Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje, finalmente, como muita gente tava esperando, é o nosso vídeo da resenha da Pebeu. Pra quem não sabe, essa aquarela aqui, que tá na minha mão, tanto de 12 ou de 24 cores, desse estojo redondinho, e muito provável daquele estojo retangular também, porque o rótulo é o mesmo, essa aquarela é estudante, tá? Não é escolar e nem profissional, é estudante, tá bom? E pra fechar a galera das resenhas estudantis que tem aqui no canal, eu vim trazendo ela pra fazer resenha dessa aqui especificamente, tá? Mais pra frente eu vou fazer resenha comparando com outras aquarelas estudantis, fazendo aquelas peras que vocês já estão acostumados e tudo mais, tá bom? Lembrando que eu fiz também um vídeo sobre a Pebeu, justamente analisando e abrindo aquarela junto com vocês quando eu comprei, tá? Então se você quiser assistir, vou deixar o linkzinho, o cardzinho aí em cima pra vocês, pra poder ver. Porque eu sei que muita gente às vezes compra essas aquarelas online e não tem como pegar a embalagem na mão, não tem como analisar o rótulo, ver se ela realmente vai ser uma escolar, uma estudante, uma profissional, e ver como é que ela é por dentro, né? Como que ela chega em casa, se vê embalada todas com papelzinho, com plastiquinho, sem plastiquinho e tudo mais, tá? Isso daqui eu fiz a cartelinha de cor pra eu saber quais cores são e guardei o rótulozinho do papelzinho que vem explicando, né? As configurações mais técnicas sobre cada tinta, eu guardei esse daqui do amarelo que foi o único que sobreviveu inteiro, tá bom? Então vocês podem ver nesse vídeo que eu fiz aí, analisando o estojo, né? Abrindo com vocês logo depois que eu comprei, tá bom? Então esse estojo é de metal e junto com ele veio esse pincel, que eu também vou analisar ele aqui, ver se ele funciona, se ele é gostoso de usar, se não é. Porque lá no meu Instagram eu pedi uma foto pra vocês me deixarem as dúvidas, né? E aí teve uma inscrita que perguntou se esse pincel ele é gostoso de usar, se ele é fácil, porque ela usou e não gostou muito, ela achou meio difícil de usar pra aquarela no caso, tá? Então eu vou responder as perguntas de vocês que me deixaram lá nessa foto que eu vou deixar aqui do ladinho, ou sei lá onde. Vamos arrumar aqui, né? Aqui no ladinho, pronto. Meio que eu dei uma respondida por cima no próprio Instagram, mas eu vou responder com mais clareza, com esse jeitinho mais técnico que eu sempre converso com vocês aqui pelo canal, nas resenhas de aquarela, tá? Lembrando que essa resenha e todas as que eu faço aqui é sempre sendo sincera, é sempre mostrando os aspectos técnicos da tinta, tá? Dentro do meu conhecimento, dentro de tudo que eu já estudei. E também ensino no meu curso online, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem se interessar no curso também, em todo caso. E no grupo do Facebook eu sempre deixo o link aqui embaixo, se você quiser fazer parte dele. Geralmente lá que eu aviso primeiro se eu vou abrir uma turma, se eu vou fazer alguma aula experimental, qualquer coisa do tipo, tá? Então entrem aqui no grupo do Facebook que tá aqui embaixo pra vocês irem me acompanhando e se informar também, tá bom? Então tá, ó, eu estou aqui, né, com o estojinho. Com a minha tampa eu coloquei essa cartela com as cores, eu não vou conseguir usar. E também porque misturar tinta em metal é complicado porque a superfície do metal é muito lisa, não ajuda a tinta a separar. Eu não gosto muito assim. Tipo, esse metal que é também acinzentado embaixo, eu não consigo enxergar as cores. Então eu vou fazer a mistura das cores aqui, porque eu também vou fazer a teoria das cores, né, com as cores principais pra ver se a nossa tinta da Pebel consegue misturar direitinho e não fica uma cor nada a ver como já aconteceu com outras aquarelas que eu andei testando por aqui. Porque eu vou deixar o card aí em cima pra vocês de alguns vídeos ou de uma playlist que tenha esses acontecimentos, tá bom? Eu vou usar esse pincel inicialmente da Lucas, que ele é o número 8, ele é pontudinho aqui. Isso me ajuda muito a pintar na aquarela. Ele tem que ser gordinho, né, pra carregar bastante água. Mas essa pontinha me ajuda bastante pra fazer detalhes e conseguir puxar, fazer o que eu preciso, tá? E aí mais pra frente eu uso o pincel da Pebel pra testar justamente e ver como é que é o processo com ele depois que eu vou fazer as resenhas aqui. Pra quem não conhece as minhas resenhas, elas costumam durar bastante, tipo quase uma hora, porque eu sou muito detalhista e eu pego bastante no pé das tintas. Então se você tá esperando que eu elogie muito ou xingue muito, nem eu sei como vai ser porque eu nem testei ainda a aquarela, tá? Mas se você se sentir atacado pessoalmente, que às vezes eu recebo uns comentários assim que às vezes não faz muito sentido, não estou falando diretamente pra você. Se você quiser comprar tinta, você compra. Se você não quiser, não compra. Eu só tô aqui repassando os meus conhecimentos de aquarela, categorizando, falando se ela vale a pena, se ela é uma escolar, se ela é uma estudante, se ela é uma profissional. E se você não gostou de qualquer coisa sobre a tinta, não reclama comigo, reclama direto com o fabricante. Faz mais sentido e é mais efetivo também, tá? Eu estou com o papel Monval. Eu já falei dele no vídeo aqui sobre papéis pra iniciantes de aquarela. Eu cortei ele em vários pedaços. Eu tinha acho que um bloco A2, A3 quase. E aí eu cortei nesse tamanhinho que era metade dele em várias metades, tá? E o primeiro exercício que eu vou fazer vai ser aquele que a gente pega, né? A tinta pura, dissolve um pouco na água. Espero que caiba aqui. E vou puxar com água pura pra ver como é que ele faz a... Como é que chama? O degradê dele, tá? Eu vou pegar o Alizarin Crimson. Ah, a parte mais importante também. Não sei se você que está assistindo esse vídeo já sabia disso, caiu de paraquedas aqui, me achou sem querer. Eu sempre vou fazer o experimento com a tinta molhada. Vou esperar secar. E depois volto aqui pra dar os meus pareceres. Como que a tinta se comporta no molhado e como ela se comporta no seco, tá? Porque isso faz diferença sim. E a gente precisa analisar cada detalhezinho dele. Porque vai fazer diferença na pintura, tá bom? Então, por isso que o vídeo costuma ficar longo. A tinta sai fácil da pastilha. Já vai direto pra cerda do pincel. Inicialmente molhada, ela parece bem vibrante. E a tinta sai fácil da pastilha. Nossa, esse amarelo é bem vibrante. O amarelo primário é super vibrante. Meio neon até. Enquanto você puxa a tinta, ela espalha bem até. Dissolve bem na água. Por enquanto tá tudo ok. O preto. Uma coisa que eu já mencionei em vários outros vídeos é que na aquarela a gente não usa preto e nem branco. O branco a gente substitui pela água pura porque quando a gente vai trabalhar com as cores na aquarela, a gente trabalha com transparência. Então, não faz sentido adicionar branco na mistura porque vai deixar ele opaco. Então, a gente usa água pura. O preto, nenhuma sombra é totalmente preto. A gente tem que trabalhar com junção de cores justamente na teoria das cores. Então, nesse estojo aqui o preto veio. Mas uma coisa interessante é que o branco não veio. Boa parte das aquarelas sempre estão com preto e com branco. E isso eu acho que eu mencionei no vídeo sobre teoria das cores, eu acho. E também acho que em vários outros vídeos de resenha. Geralmente as marcas fabricantes entregam pra você preto e branco porque é uma forma de ocupar esse espaço. Se você usa alguma cor que não tá nesse estojo, automaticamente você vai ter que comprar. E aí você, né, gasta mais dinheiro com o fabricante, com a marca. Essa é a ideia deles. Nesse dois espaços poderia vir outras duas cores que você usa muito na aquarela. E aí você poderia substituir, né, pelo branco e pro preto. E aí isso te obriga a comprar mais aquarela. Tem alguns estojos que realmente não tão vindo, tem alguns que vêm. E isso meio que reforça aquela coisa da pintura com preto e branco que é só guache que usa no caso, né. Eu não sei como é que funciona em tinta óleo. Mas tinta acrílica às vezes a gente também usa preto e branco. Essa folha aqui eu vou deixar secando aqui na minha cama e vou continuar em outra. E depois eu trago ela novamente seca pra gente avaliar. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vem acompanhar comigo vídeos super técnicos e sobre o assunto de aquarela. Não existe nenhum outro canal que fala do mesmo jeitinho que eu falo. Então é bom a gente juntando um pouco de conhecimento sobre aquarela. Uma técnica mega falada por aí, mas pouco compartilhada dentro dos conhecimentos mais técnicos. E se você tá gostando dessa resenha, você quer me ajudar, quer apoiar meu canal, quer ensinar pro YouTube que meu conteúdo é relevante, curte este vídeo também, compartilha pros seus amigos, deixa aí nos seus comentários aí embaixo. O que você tá achando, se você já comprou essa aquarela, se você queria muito comprar e tava com medo, receio, suas dúvidas, que eu tô sempre respondendo todo mundo lá embaixo, tá? E por favor, sejam gentis, né? Não precisa vir na voadora também. Se não concordou com a minha resenha, se não concorda com o meu ponto de vista, tudo bem. Existem outros canais por aí. Bom, eu já fiz aqui todas as cores, agora que eu me toquei. E eu vou aproveitar e fazer já o meu risco com a caneta nanquim preta e já deixar secando. Porque pra quem não sabe, a gente testa opacidade justamente assim. Você precisa usar uma caneta nanquim preta e de preferência que ela seja a prova d'água. Como que eu vou saber qual caneta, qual marca que é a prova d'água? Eu tô sempre falando aqui pelo canal também, porque muita gente gosta de usar canetas nanquim para fazer contorno na aquarela e tudo mais. Então, a Stadler, a Unipin e a Sakura Micron, que é essa aqui, Micron Sakura, elas são a prova d'água. Então, eu vou pintar essa faixinha mais grossa aqui. Pra depois eu pintar em cima com a tinta um pouco mais levemente grossa, pra entender se ela é opaca ou é transparente, tá? Eu não vou fazer isso agora porque eu preciso dela seca. Já que eu tenho um espacinho aqui, eu vou aproveitar esse espaço pra justamente fazer o nosso teste de expansão. O teste de expansão, a gente precisa de água e molhar o papel. E depois pingar a tinta um pouco mais pura e ver como ela reage. Muito provavelmente vocês vão estar ouvindo um monte de criança gritando aqui no fundo, porque, bem, né, a gente tá em quarentena, todas as crianças estão em casa com seus respectivos pais e vizinhos. Então, vai ter muita criança gritando no fundo e não tem o que eu fazer, tá? Porque eu já tô com todas as janelas e portas fechadas e mesmo assim vocês vão ouvir essas crianças gritando, tá bom? Então tá, ó, vou lavar o pincel, vou pegar agora a tinta pura bem grossa pra ver quanto mais, às vezes, pesada ela fica, mais ela tem uma força maior pra expandir. Claro, junto também com a potência da própria tinta. Então, esse daqui é o Alisari em Crimson. É, ele expande bem, mas depois ele para. Mas ele empurra a água também de uma maneira bem forte e eu não consigo aproximar mais que isso com o zoom da minha câmera, tá? Vou pegar agora o laranja. Tá mais pra laranja do que vermelho, cadmio é esse, que nome estranho. Esse expande loucamente, nossa, dá pra ver daqui de longe, que legal. Alguns pigmentos expandem mais que outros, isso é completamente normal. Esse daqui é o amarelo médio, se eu não me engano. Preciso da tampa dele, peraí. É, esse aqui é o amarelo cadmium e yellow pale. Expandiu quase nada, morreu. Você deu um pinguinho, ele não reagiu em nada. Ah, agora sim, esse aqui é o amarelo primário, que é um pouquinho mais neon. Vou pegar aqui embaixo. É, ele expande bem também, empurra bastante a água, mas depois para. É... O preto. É, o preto grita. O preto me lembrou um pouco o Nanquim. Nanquim faz muito disso também. Marrom. Marrom escuro é o Burnet Sienna. Não. O Burnet Umber, que não é sombra queimada. Ele não é tão potente. Agora sim. O Burnet Sienna. O Burnet Sienna também foi bem forte. Geralmente, boa parte dos Burnet Sienna, eles costumam ser bem intensos também. Acredito mais porque ele era um pigmento mineral, se eu não me engano. Geralmente, ele tem mais força de expandir, às vezes também tem bastante granulação. Agora, o amarelo ocre. Também é outra cor que tem bastante, que costuma, né? Expande loucamente. Esse aqui é um amarelo ocre tímido, porque ele não expandiu tanto. Tem o verde... Earth Green. Verde Terra. Eu achei essa cor muito feia, pelo amor de Deus. Eu já vi essa mesma cor no estojo da COI Nova Escolar. E em outros estojos, estudantes e profissionais, nunca vi esse tom especificamente de cor. É, esse daqui, ele é tímido também, não expande muito. Agora, o verde permanente. Que é um verde meio neon, meio claro. Expande loucamente também. O azul cobalto. É o outro que grita. E a expansão dele é bem bonita. Porque ele fica... Bem, né? Denso aqui. Depois, o que expande, né? Que é o... Quando ele empurra a água, faz um degradê bonitinho dele. E fica todo ramificado. Só que ramificado de uma forma diferente. Isso a gente tá vendo molhado, tá? Quando secar, isso também vai fazer bastante diferença. Porque tem muitas cores que chegam até a perder a cor, né? A vibrância delas. E, finalmente, o azul primário. Fitalo, né? Ele também expande bem. Não tem tanta força, mas é bem bonito. Como ele expande. Essas aqui são as 12 cores, tá? Enquanto essa galera seca. Tanto aqui em cima, quanto aqui. E esse espaço todo. Eu vou deixar secando aqui na cama. E fazer aqueles nossos quadradinhos sobrepostos. Que é pra estudar a transparência, tá? Tem um vídeo especificamente sobre isso. Vou deixar aqui em cima. Pra vocês poderem entender melhor como é que isso funciona. Como que a gente analisa. E tudo bem, tá? E não se esqueçam de dar curtinha. Curtinha. Não se esqueçam de dar uma curtida lá naquele vídeo também. Porque é muito importante que vocês me ajudem a ensinar o YouTube que meu conteúdo é relevante. E faz diferença na vida de vocês, tá bom? Então, obrigada por me ajudarem. Já vou trocar lá a água. Peraí. Como são 12 cores, eu quero também economizar papel. E não bagunçar muito. Eu vou tentar dar uma desenhada bem clarinha nesses quadrados. Pra já sentir mais ou menos quantos quadrados eu posso colocar em uma folha. E espalhando essas folhas pra secar aqui. Porque esses quadrados vão demorar pra fazer, tá? Eu vou fazer a primeira parte normal. Sem acelerar o vídeo. E de mais pra frente eu vou dar uma acelerada. Porque vocês vão já entender como é que é feito o processo, tá? E aí depois, mais pra frente, eu mostro tintim por tintim dele seco. E a gente faz as nossas análises comigo. Com o meu famoso lápis apontando onde tem os problemas e onde não tem, tá bom? Eu vou pegar agora cada cor pra um quadradinho, tá? E aí, pra fazer essas camadas, porque aquarela a gente precisa de camadas transparentes, a gente vai fazer sempre um quadradinho de cada e vai esperar secar completamente. Porque se a gente fizer com isso molhado, não vai funcionar. Então eu vou pegar aqui o... Como é só uma pintura mais simples, eu vou usar então o pincel da Pebel. Esse pincel da Pebel, ele tem cerda natural de pelo de coelho. Ele é arredondadinho na ponta, mas ele parece muito uma vassourinha, porque ele tem uma textura meio seca. Ele tem uma textura levemente aveludada, mas ele é bem sequinho assim. Pincel arredondado, que é esse formato arredondado, é muito bom pra segurar água e um pouco de tinta. Só que às vezes é sempre bom ter uma pontinha mais pontuda aqui em cima, tá vendo? Porque isso daqui ajuda mais a gente fazer alguns detalhes e pintar cantinhos e cutucar alguns pedacinhos que é preciso. Então um pincel muito redondo, às vezes, atrapalha, ajuda mais pra carregar a tinta, pra fazer tipo fundo e tudo mais. Mas se você precisar fazer um elemento muito específico, isso daqui pode atrapalhar. Então um outro pincel talvez poderia ser melhor, tá bom? Mas esse aqui tem o cabinho preto, vocês viram no vídeo que eu tava, como é que chama? Analisando a embalagem, não consigo mais. Mas esse pincel são dois cabinhos que eu atarrachei aqui no meio. Eu acabei de machucar meu dedo, porque esse amarradinho aqui tem um arame que tá meio pra cima, isso aqui me machucou. Então cuidado se vocês forem tentar desatarrachar também, tá? Mas enfim, com aquele pincel que eu tava usando da Lucas, de número 8, ele é um pincel sintético. Geralmente as cerdas, o pincel sintético, ele é um pouquinho mais dura, mas ela é multifuncional, porque você consegue fazer várias coisas com ela, tá? Esse aqui, por ser uma cerdas natural, ele é bem mais mole. Então vamos ver como ele se comporta. E é normal pincéis de cerdas natural serem moles, tá? Eles ajudam muito na pincelada e tudo mais, mas em algumas questões ele também pode atrapalhar. Se você não viu aqui no canal, eu tenho um vídeo sobre pincel de esquilo, que é um pincel natural, que às vezes muita gente costuma usar pras pinturas mais tradicionais, bem manchadas e tudo mais. Mas tem um vídeo só dele, que eu vou deixar aí em cima pra quem quiser ver, tá bom? Ele carrega bastante água, tá pingando aqui, não sei se vai aparecer. Ó, ele pinga bastante. Se pinga bastante, ele carrega bastante água, tá vendo? Então tá. Vou pegar aqui de novo aquele rosa. Ele segura bastante cor. Preciso de uma cor mais clara. Lembrando aqui, pra gente entender a transparência, a gente vai precisar que essas cores aqui sejam não transparentes como vidro, mas também nem tão grossas. E aí, deixa secar. Na pintura, pelo menos aqui tá ok usar esse pincel. A tinta espalha bem no papel, não precisa de muita força. E o força que eu digo é que tem algumas tintas que às vezes você precisa puxar literalmente com mais força pra que a tinta venha mais, mesmo com água e tudo mais. Mas não, ela é super fácil. Tanto pra sair da pastilha, quanto pra pegar mais cor e puxar aqui no próprio papel. Tinta espalha bem no 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 papel. Vamos lá. Bom, vou deixar esse aqui secando aqui do meu lado e vou pegar outra folha. Tem algumas cores em específico que eu já estou vendo aqui que elas são naturalmente claras. Não adianta você tentar pegar mais tinta pura que ela continua clara. Eu nem acionei água na S-Bird Siena. Mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso fazer uma comparação com todas as estudantes que a gente tem disponível aqui no Brasil. Que no caso é a que eu estou sempre falando aqui pelo canal e que eu indico sempre pra vocês estudarem se vocês querem trabalhar com aquarela e terem resultados efetivos. Seja você iniciante ou intermediário, se você realmente quer estudar a transparência da aquarela, que é a característica principal da técnica. Se você quer entender como é que a tinta, a técnica funciona. Eu vou sempre, eu sempre indico pros meus alunos aquarelas da categoria estudantil. E antes que eu fale, todo mundo às vezes fala, ai Ana, mas elas são muito caras. Você não precisa comprar um estojo com 12 cores, que realmente vai sair bem mais caro. É muito mais fácil você comprar as 5 cores principais que a gente vai usar na aquarela. Disso vocês conseguem criar uma cartela de cor bem ampla. E você não gasta todo aquele rio de dinheiro que a gente vê no preço dos estojos, tá? E ai tem um vídeo especificamente sobre essas 5 cores, tanto dessas 4 marcas que são estudantis, tá? E ai você economiza muito mais do que comprar um estojo com 500 cores, que muitas vezes a gente não usa. Então essas 5 cores vai também te ajudar a estudar a teoria das cores na prática, que fica muito mais fácil depois pra você gravar e conseguir fazer as misturas dos tons que você vai usar bastante na pintura em geral, tá? As aquarelas estudantis são... A Van Gogh, geralmente ela tá bem mais em conta que a Cotman, que também é outra marca de aquarela. Pra quem não sabe, e às vezes muita gente confunde também, a fabricante da Van Gogh é a Talens. É a mesma fabricante que faz as aquarelas líquidas. Que também tem um monte de vídeo aqui no canal sobre aquarelas líquidas, tem comparação de aquarela líquida com as aquarelas de pastilha, de bisnaga e tudo mais. Eu ainda estou produzindo esse conteúdo, eu fiz boa parte dele há um tempo atrás. E a Cotman é a linha estudante da marca, da fabricante Winsor e Newton. E depois a gente vai ter a Pebeu, né? Que é a linha estudante, é a Aquarela e Fine. A linha profissional dela só existe na gringa, nunca vi nenhuma linha profissional dela aqui no Brasil, infelizmente. E por último, a Lucas Studio. Ela é um pouco mais cara que todas as três aquarelas que eu disse anteriormente, mas se você tem condições, se dentro do seu orçamento faz sentido e você quer uma aquarela que tenha uma qualidade excepcional, mesmo sendo estudante, é a Lucas Studio, tá? A Lucas é uma empresa alemã. Lá no site deles tem todos os produtos, tanto para aquarela quanto para tinta acrílica, guache, óleo e tudo mais. E elas têm uma loja online aqui no Brasil. Foi por ela que eu conheci quando eu fiz o curso da Sabrina Eras. Foi quando eu iniciei, há uns 5 anos atrás, tá bom? Então, assistam, tem resenha de todas essas aquarelas estudantis aqui no canal, tem comparação delas também. Um monte de gente me perguntando qual que é melhor, Cotman ou Van Gogh, porque tem sido as mais baratas nos últimos meses aqui pelo Brasil, nesses últimos anos. E eu sempre falo que eu gosto muito da Van Gogh, porque ela é super brilhante, super vibrante, tem o toque acetinado, tem o degradê lindo, maravilhoso, tá? E aí eu vou deixar para vocês, linkado aqui em cima, o vídeo que eu falo isso sobre a comparação da Van Gogh com a Cotman, tá? Eu vou deixar então essa galera secando e já vou seguir para o próximo, que era um dos exercícios anteriores que eu estava fazendo já, porque olhando aqui parece que já secaram ali atrás. Bom, aqui, né, aquele primeiro exercício que a gente fez, ele já está seco. E olhando de longe, mesmo tendo feito puro e puxado com água pura, olhando de longe, ele ainda está claro, né? Então, teve realmente muita gente que me mandou pergunta lá no Instagram, naquela foto que eu mencionei para vocês, justamente questionando as cores da Pebeu serem claras. Elas parecem que são um tom pastel. E sim, elas são. Muitas outras testes de aquarela, tanto estudante que eu fiz, né, geralmente essa linha, as cores costumam ser mais vibrantes, mais potentes e tudo mais. Mesmo depois de seca, a Pebeu continua super clara. Ela é realmente pastel. E até ela bem clarinha, mais diluída em água, aqui, que é desse experimento aqui dos quadradinhos, das transparências, ele quase some. Tá vendo? Isso é característica da tinta. Esse dos quadradinhos, a gente vai ver a transparência dele mais pra frente, tá? Mas sim, elas são super claras. Mesmo puxando, como eu tinha mencionado, né, do mais escuro pro mais claro, ela continua clarinha. Isso aqui é meio triste, assim. Mas depois eu explico melhor mais pra frente, tá? Aqui, nesse outro estudo, aqui embaixo ainda tá secando, mas, ó, elas ficaram um pouquinho mais contrastantes e teve umas até que deu uma sumida aqui. Mas, olhando no geral, as cores que são mais apagadas são mais ou menos as quentes. O rosinha deu uma boa apagada, esse vermelho também, esse amarelo também sumiu, esse preto tava vibrante quando tá molhado, mas virou um cinza, tá super apagado. E esse verde estranho aqui também apagou. O tom de marrom ainda tá forte, o amarelo ocre ainda tá meio vibrante. O verde tá, continua neonzão, gritando aqui, mas ele dá uma apagada aqui. O azul cobalto, ele ainda fica bem forte aqui, mas depois ele vai sumindo e ficou uma marca aqui. E o azul ciano, o azul ciano não, o azul primário, ele ficou bem forte, depois, quando você diluiu mais em água, ele sumiu, tá? Olhando, então, mais de perto, tá? Em relação, como que a tinta desliza pelo papel, em relação a diluir ela na água, como que é a vibrância, né, da cor, e como que é o degradê dela, né? Olhando, assim, boa parte da tinta, elas sempre vão ficar mais escuras aqui, faz uma leve marca, e depois não faz um degradê mais suave, né? Não tem um meio tom pra depois clarear. Ela simplesmente já para, mais ou menos, aqui, tá? O mesmo acontece com o vermelho, que simplesmente apagou e parece que tem um laranja. O amarelo cadmium pale, pálido, ele ficou bem vibrante, de pálido, ele não tem nada, mas ele também deu uma boa dissolvida aqui, e depois ficou tudo igual aqui na... no degradê, quando já tá demais diluído na água, né? Esse aqui, que é o amarelo primário, foi o único que tem um degradê bonito, tipo, suave, sutil, que ele tem, né? Um pedaço bem puro, meio tom, mais ou menos, e depois clareia bastante. Esse foi a única cor que tem um degradê suave, como se fosse também da Van Gogh. A Van Gogh também tinha bastante disso. O preto virou cinza. Ele ficou bem marcado no começo aqui, mas depois misturou ali, não ficou tão fazendo degradê e depois ficou uma água mais clara. O marrom, sombra queimada, né? O Burnt Amber. ele deu uma leve clareada, mas ele ainda continua um pouco mais forte, né? Ele ficou, né, aqui fazendo a marca dele do claro pro escuro, do escuro pro claro. Não tem o meio tom, mas isso aqui é quando você faz a transparência dele com água pura, que você clareia, né? Isso daqui é o resultado dele. O amarelo ocre, que é esse aqui, ele é quase um amarelo primário em relação ao que eu tô falando do degradê, né? Ele ficou bem escurinho aqui, tem uma leve marquinha da divisória dele querendo ir pro médio, mas depois clareou e ficou assim, tá? E o tom de verde estranho, que tava super vibrante, super tchan, ele ficou um verde acinzentado com um fundo meio azulado aqui, que deve fazer parte da mistura dele. Ele tem uma tentativa aqui de ter um meio tom, né? O tom do meio ali, que é escuro, meio e claro, tem mais ou menos, mas pouco. E aqui ele já dissolveu bastante, tá? E aí a gente tem aqui o nosso verde permanente, que tá parecido mais um verde limão. Ele ficou, né, bem forte aqui, quase teve um meio tom e depois, quando dissolveu mais ali na aquarela, pra clarear, na aquarela não, né, na água pra clarear, ele ainda marcou bastante e não ficou tão claro assim. Mas, no geral, o verde, que era pra ser um pouco mais verde, forte, neon, ele tá neon, mas ele também clareou. Tá? Esse aqui, o azul cobalto, ele marcou bastante aqui, por mais que eu puxasse a tinta, como vocês viram lá na hora, enquanto tá molhado, né, ele ficou bem forte ainda, você puxou com a água pra fazer a transparência, né, pra clarear o tom de azul com a água pura, ele clareou, mas não tanto e marcou bastante, não existe o meio tom, né, do degradê, e é isso mesmo. Aí, o nosso azul primário, essa cor é muito bonito, molhada, mas, quando ela seca, ela fica bem opaca, tá? Ela também marca bastante, ela clareia bem mais que esse azul cobalto, tá? Até que nem dá pra ver muito o claro dela aqui, mas fica assim, ok, tá? Bom, como já secou a nossa faixinha preta, eu vou então colocar as nossas cores em cima dela, pra depois a gente ver como é que elas vão ficar secas e ver qual que é opaca, qual que não é, tá bom? Então, tá. Não sei se é impressão minha, por mais que eu passe o pincel pra retirar a tinta e passar no papel. Eu tô sentindo que tem algumas cores que são meio ralas. ralas, e aí sendo mais ralas, pode fazer sentido delas serem um pouco menos pigmentadas, porque, né, quanto mais grossa, né, mais densa, mais pigmento ela tem. tinta, e eu lembro que teve alguém que perguntou lá no Instagram que queria que eu falasse sobre os pigmentos. Só que esse tipo de informação em relação à quantidade, pra tentar entender porque que uma aquarela é rala ou porque que ela é muito pastel, não dá pra entender só o óleo dos pigmentos. A gente precisaria ter acesso com o fabricante em como saber como que eles produzem a tinta e saber porque que ela é rala ou não. E isso não tem a ver com também a quantidade de água, porque eu tô, tipo, acabei de enfiar o pincel no copo, tirei o excesso, né, o excesso que a gente tira fazendo assim. E aí eu só raspei aqui o pincel na tinta. E ela realmente, tipo, ela sai fácil, né, a tinta, mas vem bem pouco. E eu acho que eu vou ter que fazer mais um risquinho que acho que não vai dar tudo. Eu vou ter que fazer. Então, eu vou raspar aqui embaixo. Vou fazer minha caneta. Eu vou raspar mais um fio aqui embaixo para mais duas cores que é a que faltam. A nossa expansão já secou. Então, aí dá. Aham, minha caneta tá acabando. Que triste. Eu gosto dessa caneta. Essa caneta aqui é uma brush que era mais fácil de usar ela quando eu fazia bullet, bullet journal. Aí depois eu parei e ela ficou parada aqui então eu aproveitei para as minhas aulas. Enfim, eu vou deixar essa aqui secando, tá? Eu não vou poder ainda passar, né, a aquarela aqui porque eu acabei de fazer então ela tá molhada. Então, a gente vai fazer os nossos quadradinhos transparentes que já secaram e tá aqui super clara, como eu mencionei, quando a gente coloca tinta pura a gente vai usando água para dissolver, né, diluir. E como eu preciso fazer transparência tem que ser pelo menos o quanto mais claro conseguir eu faço a transparência para ver as camadas delas sobrepostas, tá? Eu coloquei pouca água quando elas estavam molhadas elas pareciam vibrantes mas quando seca fica realmente opaco e porque ela perde o brilho não fica tão vibrante e ela fica bem pastel quase candy color pastel ela realmente perde a vibrância das cores delas, tá vendo? A saturação quase não tem e tem por exemplo essa cor aqui eles falam que é o vermelho cadmio, né? Só que aqui na pastilha ele é levemente mais alaranjado o que é bem estranho e se vocês viram lá no meu vídeo analisando a embalagem abrindo a embalagem com vocês quando eu recebi aqui em casa o papelzinho que estava envolto da pastilha ele era meio alaranjado então tipo a gente sabe que cores impressas costumam ter as cores bem diferentes do que é o real, né? Isso acontece pelo meio digital isso também vai sempre acontecer quando a gente está trabalhando com pintura digital coisas no computador no celular que a calibragem delas está diferente do real porque isso é o comum de acontecer no digital até rimou mas muito das cores que estavam no papelzinho em volta a pastilha não era tão fiel como na pastilha que geralmente isso a gente já vê mais ou menos pela embalagem e do que eu lembro das outras aquarelas estudantis isso ainda acontece com algumas cores especificamente tá? mas não com todas mas ótimo eu vou aqui de novo pegar aqui a aquarela e fazer as nossas camadas você coloca ela pura e vai puxando com água igual no primeiro exercício ó eu tô passando o pincel aqui com a tinta na em cima né sobreposta a camada de baixo que já tá feita nesse caso ela não tira a camada de baixo porque como a gente viu nas resenhas das escolares tinha muita tinta que quando você ia fazer a sobreposição uma segunda terceira camada a camada de baixo que já tava seca simplesmente saia e disso a gente entende que a tinta não tem fixação suficiente pra ficar no papel mesmo depois de seca tá? e nesse caso aqui da nossa aquarela da PB o estudante isso não acontece que é muito bom né porque sendo uma estudante não é pra acontecer mesmo pelo amor da deusa e que bom que realmente não acontece até agora por enquanto tá tranquilo pintar com pincel da da PB eu posso fazer mais pra frente um teste com alguma pintura cheia de camada pra também testar a nossa aquarela com esse pincel e ver se é gostoso ou não trabalhar com ele porque como foi a dúvida lá da da uma mocinha que deixou ela sentiu que era ruim de pintar com pincel com esse pincel especificamente da PB eu tá então por enquanto eu tô achando ok talvez qual que era o nome dela não lembro mais deixa eu ver a S Oliveira é talvez o que você tenha sentido dificuldade é porque esse pincel ele tem cerda natural então é normal ele ser meio mole pra pintar e aí você sentiu muito essa diferença né porque pra gente sair de um pincel sintético que é muito mais durinho né ele é flexível mas ele é um pouco mais durinho e é meio elástico e tudo mais mas ele sendo assim geralmente a gente estranha bastante quando a gente vai pro pincel de cerda natural eu mesma quando saí dos pincéis sintéticos e fui pro pincel de esquilo que é um de natural ele é bem mole ele carrega muita água muita tinta é tipo bem exagerado assim mesmo porque é o tradicional seria a mesma coisa que você pegasse seu é um exemplo tá não tô falando vocês fazerem isso mas seria a mesma coisa quando a gente tá na piscina e a gente pega o cabelo num tufinho e ficava passando na mão pra sentir o cabelo né o cabelo é natural certo então ele fica ele segura bastante água e e fica mole porque ele é natural não tem uma certa resistência na cerda né então é normal a gente sentir essa diferença muito grande com o pincel eu mesma senti eu fiquei meio assustada com o pincel de esquilo até eu conseguir entender me adaptar demorou bastante né mas às vezes também pode ter né tipo em questão de se adaptar de gostar também eu ainda às vezes tenho uma certa dificuldade com o pincel de esquilo mas ele é uma delícia de usar pra fazer mancha e tudo mais tá e lembrando que quando eu comecei a estudar aquarela acho que faz uns 5 anos atrás antigamente não tinha pincel sintético que imitava o pincel de esquilo né que é bem cheinho que tem uma pontinha e tudo mais que eles chamam de pincel amarradinho por causa de como ele aparenta ser né que é parecido com esse aqui até ele é gordinho faz uma pontinha amarradinho aqui inclusive cadê ele tá aqui ó ele é bem gordinho achei tem a pontinha aqui esse aqui é o número zero ele é da Windsor e Newton então mais pra frente tem uma marca de pincel que chama Skoda Brush se eu não me engano ele é uma marca espanhola eu acho eu acho que era e aí eles vendem pincéis sintéticos pra quem é da galera dos veganos aí que simula o pincel de esquilo né de forma sintética eu nunca comprei então eu só lembro de quando eu fazia aula mais pra frente que a minha professora mentora Sabrina Eras falava e ela usa até hoje então eu lembro que ela acho que comprava na Jackson's Art que é uma loja gringa aí nunca comprei online na gringa talvez no AliExpress possa ter não sei se você sabe dessa informação compartilha aí nos comentários aí embaixo pra galera que isso ajuda bastante e aí vocês podem substituir o pincel por semente de linhaça brincadeira vocês podem substituir o pincel de esquilo natural por um sintético que imita a textura dele e a funcionalidade dele né e aí isso também ajuda como eu já estou acostumada com o pincel natural eu estou achando uma delícia usar esse pincel aqui por enquanto aqui com os estudos com a PB eu estou achando super tranquilo de pintar com eles de ver os resultados eu estou gostando bastante o que realmente me incomodou um pouco foi essa questão da tinta ser realmente clarinha que vocês já viram né no experimento anterior da cor que a gente puxa com água pura tá eu quero ver isso com eles agora aqui nesses quadradinhos com as transparências sobrepostas tá vocês estão vendo que as cores molhadas estão vibrantes né elas ainda tem a característica concentradinha delas o problema é quando seca tá eu quero pretendo fazer um vídeo de novo sobre aquarela com outro ponto de vista em relação as finalidades das aquarelas tá e aí a gente conversa melhor sobre o assunto bom o meu minha fitinha preta já secou eu vou continuar com as nossas tintas em cima dela tá bom eu parei no verde limão falta então os dois tons de azul 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 esse aqui é o azul com balto se eu não me engano e aqui o azul primário ah esse azul primário é muito lindo tá vou deixar ele secando também aqui em cima já deu uma secada tá mas ainda tá meio molhado a gente precisa depois analisar bem de pertinho enquanto esse daqui seca a gente vai fazer as nossas misturas com a teoria das cores aqui tá e a teoria das cores quando eu mencionei aquele vídeo lá no começo sobre compre somente as cinco cores que a gente mais usa na aquarela e eu mostrei o catálogo de todas as cores estudantis quais que são pra poder identificar melhor e vocês conseguirem comprar as bisnagas ou as pastilhas pra depois criar um estúdio personalizado que também é outro vídeo que tem aqui pelo canal que é pra facilitar o processo de vocês como que vocês podem armazenar essas aquarelas é sem ficar aí fora na poeira e tudo mais então é existem né não sei se todos vocês sabem mas as aquarelas as cores principais as cores primárias é sempre o magenta o amarelo e o azul mas na aquarela a gente também trabalha com o marrom e o famoso pênis grey por isso que dá cinco cores que a gente vai usar muito eles pra fazer sombras pra fazer também luz e tudo mais vai depender de qual um que a luz né numa arte se posiciona e tudo mais como é que isso influencia tudo tá mas inicialmente se você não quer comprar cinco você pode comprar as primárias né o magenta o amarelo e o azul e lá no vídeo que eu falo sobre as cores e eu mostro no catálogo eu mostro as cores puras dentro do catálogo das marcas tá porque que eu não passo cores que são opacas porque na aquarela a gente precisa de cores puras pra que elas são mais transparentes isso vai facilitar no seu estudo com aquarela tá as cores elas vão ficar levemente sujas porque a gente tá muito acostumado com a teoria de cores do guache da acrílica da tinta óleo e do digital que é o famoso vermelho azul e amarelo só que inicialmente o mesmo o mesmo o mesmo o magenta é o primário quando você mistura magenta e amarelo dá o famoso vermelho tá então a primária mesmo é a magenta e daí as cores que eu mostrei lá no catálogo ela vai dar uma cor um pouquinho levemente sujinha mas é a cor fiel real tá quando a gente faz as misturas de cores dentro da senhora teoria das cores porque nenhuma cor é simplesmente uma a gente sempre vai ter que misturar um monte de cor que a gente nunca imaginou que ia misturar pra criar um tom específico pra pintar alguma coisa tá bom então não estranhem se as cores não forem aquela que você imaginava às vezes a gente mistura uma cor nada a ver com a outra pra conseguir um tom muito específico isso é muito legal e você só aprende com teoria das cores tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre teoria das cores eu vou deixar em cima pra vocês é esse vídeo de teoria das cores eu foquei mais nas cores semique né ciano magenta e amarelo o ciano ele também é uma cor opaca tá mas aí você pode substituir pelas cores que eu falei daquele vídeo das 5 cores principais que a gente usa pra aquarela tá eu vou deixar tudo aqui em cima e depois se não tiver muito espaço pra colocar em cima porque os vídeos que a gente pode colocar nos cards tem um limite de 5 então vai estar tudo aqui embaixo listadinho bonitinho pra vocês poderem assistir se informar e anotar no caderninho tá então eu vou limpar essa água que já tá uma caca deixar a água pura pra gente poder fazer as misturas aqui no nosso godê tá bom geralmente eu faço num godê com tampa mas o meu godê com tampa está sujinho porque eu estou fazendo uns estudos de cor nele e aí ele tá ocupado então eu tenho esse estojo aqui que é bem fundinho que eu peguei emprestado do meu irmão que eu andei fazendo umas misturas de cores que exigiam muito quantidade em ml esse aqui me salvou a vida esse godêzinho aqui custou 8,90 eu não sabia que o preço ainda tava aqui acabei de ver meu irmão comprou na papeleria universitária tem um vídeo aqui no canal com todas as lojas online que eu já fui presencialmente e eu andei atualizando também no box de informações debaixo dela de vários outros links de outras lojas que muitos de vocês me indicaram tá então esse godê aqui é de plástico ele é da Tridente e tem essa florzinha aqui com 4, 5, 6, 7, 8 ó com 9 espacinhos tá e aí vai ficar muito mais fácil de vocês enxergarem a mistura das cores com fundo branco tá bom já volto lá no Instagram a Mãos de Bem perguntou como que ficam as misturinhas com ela e uns testes de transparência as cores são realmente cores que compensam ter então a gente vai ver agora tá como eu tinha mencionado vou pegar magenta quem é o magenta aqui no estúdio olha eles ele em crimson coloca mais água pra ter um pouco de mais cor e pega mais tô tendo que raspar um pouco aqui na pastilha pra ver se sai mais esse aqui é o magenta certo quando a gente vai misturar com azul e no caso o azul daqui é o azul primário que é aquela cor que eu acho linda é esse aqui como eu fiz nas outras resenhas a gente precisa de novo olhar pra cor molhada e também olhar pra ela seca porque em alguns casos como eu mostrei pra vocês nas resenhas escolares que aconteceu bastante tem algumas cores que depois que você mistura e você depois deixa parado o pigmento simplesmente começa a se separar não fica uma mistura homogênea não fica uma cor só você mistura duas e tem que virar uma simplesmente eles começam a se separar e aí começa a ficar cheio de pontinho no próprio godê você enxerga isso então a gente vai tentar fazer esse experimento né ver se as cores que misturam são os tons certos pra saber se o pigmento que foi usado é uma cor real mesmo ser um azul da hora bom de misturar e fazer a cor ter um resultado bom com a mistura das outras cores e também ver se a mistura que a gente faz tá certo se ela não separa e tudo mais tá então magenta azul e o amarelo cadê o amarelo primário era o amarelo neon eu tô indo de acordo com a ordem que tava tá então eu vou pegar as cores que a gente tem aqui e se ela ficar de novo rala eu pego direto no restorte tá e a gente vai misturar pra ver se as cores ficam certas então eu vou pegar aqui o magenta e misturar com o amarelo magenta mais amarelo tem que dar laranja eu vou lavar meu pincel senão eu vou sujar o amarelo puro lá tá dando um tom de salmão eu vou colocar mais amarelo ainda pra ver se fica um pouco mais amarelado mais alaranjado tá alaranjando pelo menos isso eu vou pegar direto da pastilha porque ali ainda tá meio ralo vamos ver se a gente engrossando fica mais forte lembrando que essa aquarela ela é meio pastel meio clara tá vamos ver se até colocando mais amarelo deixando um pouco mais grossa ela vai continuar clara continua laranja que é muito bom mas ela ainda tá um tom muito claro de laranja ó tá isso é a característica da PBL então tá agora eu vou pegar o magenta e vou misturar com azul aqui ele já tá super ralo vou então pegar direto do estojo a PBL realmente é uma tinta levemente rala mesmo que você adicione água pra tentar render mais junto com a tinta a proporção da própria tinta faz com que com a água não seja igual aí você acaba colocando menos água e aí você não consegue diluir tanto porque a gente precisa transparência né pra clarear a cor só que a quantidade de tinta não é suficiente você teria que colocar tipo vai mas tô chutando tá umas 5 pinceladas da tinta super pura umas 2 de água só que aí ainda fica meio grosso mas você teria que fazer isso pra tentar manter ainda a tinta mais vibrante só que aí você não consegue controlar isso que quando ela seca ela vai ficar mais clara e opaca e aí esse processo você não controla e aí o que que pode acontecer quem não sabe dessa desse pequeno detalhe que vai fazer um pouco de diferença lá na frente a pessoa que não entende de aquarela vai achar que é ela que tá fazendo algo errado e também pode se frustrar mas pelo menos ela não retira camada de baixo quando tá tinta seca pelo menos ela não fica 100% gritantemente opaca ela não tem característica de uma tinta escolar tá ótimo já tá aqui eu vou misturar com azul eu tô melando toda minha mesa na hora que eu misturei aqui o azul e o magenta ele deu um tom de violeta levemente acinzentado e foi de primeira tá então tem bastante rosa eu coloquei só uma pincelada de azul eu vou fazer o contrário eu vou pegar um pouco do azul e colocar bastante aqui no magenta como aqui tem um restinho de magenta e eu quero dever um tom de violeta que ele pode fazer com mais pincelada de azul vou aproveitar que já tá aqui pra não ter que pegar mais tinta de magenta sendo que a próxima mistura de cor que eu vou fazer com amarelo e azul e amarelo então não vai ter mais não vou precisar mais de magenta tá bom amarelo o azul engoliu rosa eu vou ter que pegar magenta aqui mais um pouquinho e misturar aqui pra ver se dá um tom legal tipo um violeta mais azulado né na teoria das cores a gente pode ter essa opção ele dá um tom certo que tem que ser e dá pra ver a diferença clara né num violeta mais rosado e um violeta mais azul e eu fiz uma caca imensa na minha mesa vou ter que limpar aqui embaixo caca caca sempre acontecem comigo e a minha mesa é branca tô passando pincel molhado mesmo na mesa que o negócio ainda tá úmido e se isso acontecer com você eu indico que você tenha papel higiênico por perto que você consegue limpar se essa mesa manchar passa álcool acetona que o negócio sai tá isso aconteceu várias vezes comigo e funciona pronto resolvido o problema então tá ó de longe dá pra ver que aqui tá um roxo bem fechado mas ele tá um roxo mais rosado e aqui tá um violeta com fundo mais azul dá pra ver claramente aqui depois mais pra frente eu aproximo o Godet aqui na lente aí vocês vão ver tá mas ótimo então vamos fazer agora o verde com azul e amarelo de dois jeitos né deixar mais amarelado e deixar mais azulado como o amarelo tá mais ralo eu vou tentar fazer um verde com mais azul então eu vou fazer o que bom de qualquer modo eu vou fazer assim o amarelo já tá um restinho eu já vou tacar o azul direto nele então ele ficou literalmente igual esse verde aqui da pastilha quase um verde neon aqui que ele tá com bastante amarelo e tá dando a cor certinha que tem que ficar vou até adicionar um pouco mais de amarelo pra ver o que acontece é ele fica bem mais querendo ser um verde limão ficou uma cor gostosa assim ótimo agora como tem bastante azul eu já vou jogar o amarelo aqui direto no azul e a gente faz um verde um pouco mais fechado ele ficou verdinho um pouco mais escuro que o verde aqui do lado não tá tão neon eu vou colocar um pouquinho mais de azul pra ver como é que ele se comporta fica um tom bonito de verde fica querendo ser um azul folha mas ainda tá um pouco claro tá vendo dá pra ver daí também as cores no geral dentro da teoria das cores da Pebel por ela já ser um pouco meio pastel com a cor clara ela tem uns tons muito específicos por ela não ser 100% vibrante contrastante ela tem dentro das misturas pela graduação das cores o número exato assim da nivelação o grau sei lá mais ou menos assim ela sempre vai criar alguns tons um pouquinho mais claros não vai ser um laranja 100% vibrante vai ser um laranja um pouco mais claro um pouco mais assim como é que eu vou explicar não é aquele laranja neon que grita é um neon um pouquinho mais fechado querendo dar uma escurecida mas ao mesmo assim um tempo ela é claro tá são cores assim mais quentes mais fechadas não chega a ser uma cor muito é uma cor mais tá é mais assim discreta mais tranquila e tudo mais isso também encaixa para as cores frias né o roxo o roxo mais azulado uns tons verdeados não é nada muito contrastante a Pebel molhada né que nem a gente tá vendo aqui no Godet as cores são realmente bonitas deixa eu até pegar de novo o magenta para a gente botar aqui e enxergar isso junto também é umas cores gostosas assim de de ficar observando de sentir de usar sei lá vai no trabalho e tudo mais tá é não é aquele tipo de cor muito gritante que você fica nossa abaixa um pouco esse tom de sei lá de cor porque fica me irritando sabe não é aquele exagero de cor muito e também não é uma cor muito apagada fechada assim tá não sei se vocês entenderam como eu consegui explicar é que falar de cor é um negócio muito complexo pronto mais ou menos assim dá pra ver as cores no geral elas são bem gostosas eu gostei isso molhada tá quando elas secam elas perdem essa coisa gostosa que a gente tá vendo essa coisa querendo ser vibrante mas não é porque quando ela seca a gente já viu a gente já entende que ela perde a vibrância das cores ela perde esse contraste ela fica meio opaca fica bem assim bem um pouquinho assim de opacidade só de ver nesses exercícios que eu já mostrei pra vocês ela ainda fica transparente né mas quando ela seca ela perde esse brilho essa vibrância não fica 100% transparente mas é isso então se você gosta de um trabalho se o tipo do seu trabalho se o estilo do seu trabalho pede por cores mais pastéis e você isso não vai te incomodar futuramente a PBL pode ser uma boa pra você também se isso não te incomoda tá essa questão das cores não serem muito vibrantes ela quando seca fica uma coisa meio pastel mesmo que ela tenha transparência e tudo mais talvez seja uma boa pra você mas se você ainda faz questão que todas as suas cores aquarela sejam mega blaster vibrantes contrastantes mesmo depois de seca a PBL talvez te incomode porque ela realmente quando seca ela fica bem clarinha tá então mesmo sendo estudante ela tem essa relação com os pigmentos dela que vai ficar tudo muito clarinho aqui ó a diferença dos roxos né o mais azulado e o mais rosado tô de olho aqui pra não virar o algodê inteiro sujar minha mesa de novo e vazar tá então essa ó é a característica da PBL tá a gente ainda vai ver o resultado ali das transparências pra ver como que ela se comporta tá que eu ainda tô no segundo quadradinho daqui a pouco vou fazer o terceiro mas só de olhar agora pelos exercícios que a gente fez eu já tô sacando como é que ela funciona assim as cores delas eu gostei bastante elas não se encaixam muito no que eu Ana Blue tô acostumada a fazer dentro do meu estilo tá eu gostei assim dela pela combinação das cores o tom de cada cor mas dependendo de algum trabalho que eu for fazer eu não vou usar PBL porque eu sei que quando ela secar ela vai ficar muito clarinha e aí eu vou ter que fazer mais camadas em cima pra tentar dar uma escurecida nela pra que ela fique mais vibrante então seria a mesma coisa que eu pegasse essas camadas transparentes apagadas opacas pra tentar fazer com que ela escureça com várias delas entendeu então você vai gastar mais material pra tentar escurecer algo que não vai ficar de fato porque é a característica dela mesma naturalmente então tem esse porém o que eu o que eu quero que vocês entendam é a finalidade o seu o seu tipo de trabalho autoconhecimento também entra aqui como que você trabalha que tipo de cor você costuma usar mais isso vai fazer muita diferença pra você você tem que colocar isso na balança tá então isso é bom da gente também saber tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre como analisar o nosso próprio trabalho e tentar identificar nossas referências e tudo mais eu vou deixar a playlist aqui em cima e aqui embaixo também porque às vezes a gente não sabe como chegar nesse começo do processo tudo isso aqui foi as misturinhas das cores a nossa famosa teoria das cores então eu vou agora fazer dar continuidade a esses nossos quadrados enquanto ele seca depois eu volto pra nossa fitinha preta com as cores secas pra ver a quantidade delas agora sim eu cheguei com as cores secas pra gente poder analisar aqui e a outra parte tá aqui né tá a senhora bebeu é uma aquarela meio termo tá em cima do muro ela não é 100% opaca cadê meu lápis ela não é 100% opaca ela cobre né a nossa guiazinha preta mas a gente ainda enxerga né a cor pura aqui mas a gente ainda também enxerga o preto aqui então eu diria que ela é semi opaca porque a gente ainda enxerga a transparência nela né a gente enxerga o preto ali embaixo como a gente também enxerga o amarelo em cima do preto né então o rosa aqui aconteceu também a mesma coisa a gente enxerga né a cor pura em cima sobreposta ao preto mas a gente também enxerga o próprio preto e aqui com o vermelho que agora parece que é o laranja a mesma coisa os tons de amarelos também o preto que acinzentou também olha ali em cima mas a gente também enxerga o preto embaixo o burnet amber que é o sombra queimada ele por exemplo tá completamente em cima aqui do preto e tá 100% marrom o siena ele já ficou um pouco mais transparente tanto que eu cavoquei né a pastilha pra trazer mais tinta ele não veio e mesmo se eu cavucasse mais a tinta por ser rala né por ela ser mais pastel ela fica assim ela não fica 100% opaca e nem 100% transparente ela fica meio termo então ela é como a gente tá vendo a opacidade em cima ela é semi opaca e serve pras outras então como eu tava mencionando pela tinta ficar né ainda em cima aqui da linha preta dá pra ver mas ao mesmo tempo a gente não consegue ver 100% ali em algumas partes da tinta aqui ó ficou uma parte sem cobrir o preto então tá um pouco transparente então é uma um jogo de semi opacidade tem realmente algumas tintas que ficam semi opacas em algumas marcas a Lucas ela tinha algumas cores no catálogo dela ela mostra isso na legendinha a Van Gogh eu lembro que tinha Cotman eu não me recordo tem que olhar no catálogo mas isso acontece sim com algumas tintas algumas cores específicas também tá então é bom sempre olhar no catálogo das marcas das fabricantes e aí o azul esse azul aqui acho que era o cobalto é tá certo o cobalto ele é bem mais opaquinho aqui dá pra ver certo tem uns pedaços que fica transparente outros não e o azul primário ele é mais puro ele fica mais um pouco transparente ele tá sobreposto mas em comparação com esse azul ele tá mais opaco que esse mas mesmo assim não tá 100% transparente como também não tá 100% opaco então todas essas cores essas 12 cores aqui desse estojo são semi opacas tá aproveitando a mesma folha aqui é a galera que eu fiz as cores em expansão o papel tá em ponta cabeça porque se eu virar o papel não vai vai cortar esse aqui porque aqui esse lado é muito grande mas enfim o vermelho quando explodiu ele explodiu foi uma baita explosão né mas ele já sumiu a cor ele já apagou como boa parte das outras cores né o rosa nem expandiu esse marrom também não o preto ele expandiu bem fez uma marca daorinha tal mas sumiu já o amarelo nem mexeu muita coisa esse aqui eu não lembro que cor que era ele expandiu e simplesmente sumiu nem se conseguiu identificar que cor que é o outro tom acho que amareloca também ficou só esse pontinho esse azul aqui eu acho que é o azul primário que tá combinando aqui com essa cor ele deu uma expandida mas parou aquele verde estranho não fez nada o outro azul expandiu loucamente ficou a marquinha dele aqui uma marquinha aqui um pouco maior mais clara mas também só isso o verde é a única cor que tá aqui ainda um pouco neon que também expandiu bastante mas não aconteceu nada demais o amarelo a mesma coisa daquele outro tá esse daqui é da expansão eu deixei o meu godê aqui parado sem mexer nele pra ver se alguma cor separava mas até que não separou tanto não tem nenhum pontinho de tinta aparecendo na marca que deixou no godê que aconteceu lá com a resenha da Faber-Castell que ficou bem nítido deu pra ver e esse aqui até que não aconteceu nada demais o laranja tem uma mistura meio ali uns risco meio avermelhado passeando aqui mas só isso se eu faço isso continua laranja o magenta continua ali magenta tem a marquinha dele ali na lateral não tem nada separado esse verde aqui continua verdezinho limão tá bem misturadinho esse aqui que eu escureci um tom de verde com uma base um pouco mais azul ainda tem ali o verde e o azul já separado mas ele ainda continua bastante verde escuro que dá pra ver aqui e os roxos os violetas esse que é mais azul tá ainda com a base azul tá dá pra ver que ele tá bem misturado e o nosso roxo mais rosado a mesma coisa tá então se você vai fazer alguma mistura aí na teoria das cores com essas aquarelas da Pebel ela funciona bem elas não separam se separa é muito pouca coisa que nem esse verde aqui mas de resto boa parte de todas as cores estão muito bem misturadas tá então quanto a isso tá tudo ok e bom vamos ver o resultado aqui das aquarelas que vocês já estão vendo esse aqui é o nosso os quadradinhos pra ver a transparência a gente tá vendo que eles são bem transparentes algumas cores eu tô olhando geral aqui tem né adição das cores são tipo umas plaquinhas né imaginem placas de vidro colorida né eles conseguem ter transparência adição dependendo em algumas cores tem em algumas não tem que nem nesse rosa aqui parece que não tem tanto porque ela é realmente clara quando você né clareia a tinta com água pura você vai deixar ela um pouquinho mais transparente mas parece que são três placas iguais sobrepostas mas não rolou tanta adição aqui né a gente tem que esquecer um pouco a questão do desenho do lápis tá isso aqui é desenho tô falando de pintura então ó aqui tá mais clara aqui tá uma cor média que deu uma leve escurecida mas é muito pouca coisa tá não tem tipo aqui de novo não tem uma certa vibrança contraste tudo mais e aí o vermelho que parece agora um laranja um pouco amarronzado ele até que teve um pouquinho de adição de cor aqui porque né esse último quadrado rolou adição aqui de cor então se rolou adição de cor ele teria que ser realmente mais escuro e aqui ele ficou mais escuro porque tem adição desse quadrado adição desse outro segundo quadrado e adição dele aqui a gente também rolou adição desse segundo quadrado e aí realmente em algumas cores a transparência vai ser legal vai rolar adição mas como vocês viram não é a mesma coisa no rosa vai ter essa questão os amarelos tão próximos né esse amarelo aqui é aquele amarelo cadmium pale pale é pálido né e aí aqui rolou a adição aqui tá até mais escuro aqui tá mais ou menos e aqui também é sempre um pouquinho mais aqui que rola geralmente isso com todas as tintas mas todas elas estão no mesmo grau de cor então não rolou muita coisa extraordinária aqui e aqui também esse daqui simplesmente apagou que foi muito louco o médio ficou meio médio mas mesmo dele ter apagado aqui de trás rolou uma adição aqui de cima né porque tem um quadrado de baixo e esse quadrado de cima aqui ó tá vendo aqui e aí aqui também vai rolar um pouco a adição por causa das três camadas mas aqui teve pouca adição é como se tivesse batendo muita luz na tinta aqui como se fosse imagina um vidro colorido tá e a luz do sol batendo simplesmente a luz do sol que é clara né vai dissolver toda a cor do vidro e ela meio que some porque fica muita coisa é mais ou menos assim que essa tinta da PB parece que funciona tá o preto ficou de novo um cinza ele rola adição aqui rola um pouco aqui mas essa coisa apagada e aí aqui é o marrom sombra queimada o Burn It Umber né ele deu uma laranjada o que é bem estranho aqui ele rola adição que vocês estão vendo que tá mais escuro aqui também rolou e aqui também porque é a continuação desse quadrado aqui atrás aqui como eu falei que é a junção dos três e aqui com essa relação ficou meio que a mesma coisa aí no Burn It Sienna que é um marrom meio terra meio avermelhado ele por ser também mais forte sempre rola essas adições com ele ele de novo aqui ficou bem forte a segunda camada com essa da frente também rolou aqui adição esse quadrado com o segundo quadrado por cima também rolou e aqui mais então essa relação da transparência com ele tá ok o amarelo ocre ele rolou adição aqui esse de trás sumiu também esse daqui do meio rolou essa adição aqui vocês tão vendo aqui ó tá e aqui também no pequeno quadradinho rolou o verde acinzentado com uma cor estranha que eu não sei que cor que é mais essa ele né ficou de novo a mesma coisa aqui rolou né adição de cor aqui também rolou e o quadrado aqui de trás deu uma influenciada aqui nesse da frente o verde limão virou uma coisinha só aqui ainda tem uma adição né que ficou um pouco mais escuro aqui porque é a junção dos três aqui também teve alguma coisinha mas foi bem pouca e aqui no segundo quadrado com o terceiro você enxerga ele aqui ó de outra adição que rolou tá vendo e aí os azuis ficaram parecidos também aqui ficou bem escuro o segundo quadrado influenciou nesse pedaço aqui aqui também teve influência do quadrado de trás tá vendo aqui em cima nem tanto mas você ainda vê ali tá vendo e aqui são vários quadradinhos transparentes que tiveram uma mínima coisinha de adição isso daqui foi refluxo e aí manchou o resto quadrado mas aqui teve uma certa adiçãozinha de cor o quadro de trás ficou sumiu tá transparente de novo aqui rolou uma certa adição e aqui de novo ó a continuação do quadrado aqui aqui também rolou o quadrado do segundo quadrado interferiu no terceiro em relação às camadinhas tá enfim isso aqui é a transparência da Pebel eu acho que todos os os efeitos que eu fiz aqui os testes eu já mostrei espero que vocês tenham gostado lembrem de curtir o vídeo no canal comentem deixem suas dúvidas sugestões pros próximos vídeos me sigam lá no instagram também eu tô sempre fazendo stories contando das coisas perguntando sugestão pedindo pra votar enquete e tudo mais falando sobre processo criativo principalmente agora do meu TCC que eu não paro de falar dele vocês estão de saco cheio mas resumidamente sendo já um vídeo longo é isso por hoje é só tchauzinho